A Polícia Civil prendeu um dos acusados de atirar fogo em cinco ônibus e um micro-ônibus em Sinop, na última terça-feira. Por telefone, o repórter Giovanni Barros traz mais informações. Bom dia. As informações de Sinop é que Everaldo, o jovem que foi preso ontem no Jardim Boa Esperança, na Rua 11, é o confesso dos atentados aos ônibus aqui no município. Um total de cinco ônibus e um micro-ônibus. Na casa de Everaldo foi encontrado também uma grande quantidade de drogas, duas armas de fogo, revólver de calibre 38, além de farta munição e para espanto dos policiais, cinco bananas de dinamite. Everaldo confessou que participou do atentado, mas segundo eles, quem entrou no ônibus e colocou fogo foi um menor de 16 anos. Segundo Everaldo, a ordem para atear fogo dos ônibus partiu de detentro do presídio Ferruz. E com esses, em total de oito, já foram transferidos para a capital, Cuiabá. Giovanni Barros e Sinop para o Jornal da Manhã.